Porque o Xochó é territorialista, porque ele tem aquela questão de ciumento, porque ele gosta de ser o único, não gosta de ter outros cachorros por perto, uma coisa assim. E em relação ao Jake, em pessoas, beleza, ele gosta de chamar atenção, mas ele não morde, ele não rosna, ele não faz nada com outras pessoas perto. Porém, em cachorros, ele ainda está naquela fase de se adaptar com outros animais. E daí do Chih Tzu? Ele teve processo de socialização bem feito, ou tipo assim, estou fazendo agora, Rafa? Então, quando ele era filhote, como a gente ainda tinha lavanderia e agora a gente não tem mais, o outro cachorro, que é mistura de York com West, ficava dentro do cachorro, porque ele é pequenininho. E daí, a infância do Jake, ele ficou junto com o Marley. Então, os dois conviveram muito tempo juntos. Só que o Marley, como ele acabou indo para fora, ele não é questão de pegar raiva do Jake, mas ele acaba brigando com o Jake quando a gente está perto, ou quando a gente agrada muito o Jake e não ele. Ele acaba rodando, ele quer avançar e eles acabam brigando. Isso agora, depois que o Jake e a Du. E também acontecem as brigas quando a cadela entra no cio, mas isso eu já imagino, porque é o processo, não adianta, né? Eles querem mandar para ver quem vai conseguir ficar com ela, se acaso, vai lá. E eles não são castrados, nem o Jake, nem o Marley. O Jake é. O Jake é castrado. O Marley, não. Tá. Tá. Beleza. E aí, vamos lá. Então, a gente já tem algumas coisas anotadas aqui, que já deu para entender, talvez, algumas coisas, mas eu preciso saber mais. O que você, o que está pegando? Entendi um pouco da história. Eu queria entender o que está pegando. Vamos lá. Então, e daí tem a questão do que o meu pai não gosta de cachorro dentro de casa. Então, ele fica sempre em cima. Porque eu não quero esse cachorro aqui, porque esse cachorro está me olhando comer, porque esse cachorro está no meio. Então, ele reclama sempre. E daí, foi quando eu resolvi entrar com o Manual do Cão Ideal, eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Porque não adianta eu tentar fazer uma coisa e vocês acabarem fazendo totalmente o oposto, porque o cachorro vai acabar ficando perdido e ele não vai entender. E daí eu falei, eu preciso da ajuda de vocês. E ele vai falar, olha, eu não vou nem ajudar e nem atrapalhar. Só que, na verdade, ele acaba atrapalhando. É, quem não... É, é. É, vamos lá. Entendi. E aí, fica meio difícil. Mas até pensei, falei, ah, eu vou desistir, eu vou largar a mão, não vou fazer, porque não vou conseguir. E daí eu falei, calma, eu respirei. Ontem mesmo estava pensando, tentei, pensei, falei, vou ler alguma coisa, relaxei. Eu falei, não, vamos tentar, tem que ser persistente, porque... E eu não gosto muito de desistir das coisas, eu gosto de até o fim falar, não, tá, não deu certo, mas desistir, eu não gosto de desistir. Então, eu vou tentar. Eu não sei se você viu lá na comunidade, as meninas escreveram esses dias sobre isso, né, e aí elas estavam falando que elas passaram por diversos momentos, assim, né, tipo, ah, eu acho que eu vou desistir. E, cara, desistir é você assumir que, vamos falar a grande, talvez uma grande verdade, ah, vou desistir do cachorro e assumir que você não deu conta, né. Acho que o primeiro passo que você já fez, talvez um passo muito maior que muita gente, você já entrou com o manual, agora tá estudando, pô, você já fez 50% da parada. O manual do Cão Ideal não é um curso pequeno, é um curso grande, gigante, porque é real, ajuda mesmo de 0 a 100. Então, provavelmente você já mudou muitas coisas. Agora, o seu problema, então, é ele dentro de casa. Pois é. Tá, o seu pai. Pode falar. Sabe quando eu comecei a ver alguns exemplos, tanto na comunidade, que é também que você posta, eu olhei, gente, o Jake não faz isso? Eu fiquei, nossa, em relação a outros cachorros, o Jake é longe. Porque eu não tenho tantos problemas com ele em si, só que daí tem coisas que querem que ele faça, só que é natural dele fazer. E daí eu não quero também mudar ele, daí eu acabo não tendo uma certa voz, opinião, porque a casa também não é minha, eu tô na casa dos meus pais, então eu tenho que respeitar também a opinião dele. Então, daí acaba, eu não tenho lugar, no terreno em si, por mais que eu moro em casa, tem o terreno grande, tem os carros que tomam espaço, não tem o espaço adequado nem pros cachorros que já ficam pra fora, Então, daí como que eu vou colocar o Jake pra fora se eu não tenho lugar pra ele ficar? Então, daí também tem toda uma questão que realmente eu não me planejei pra ter ele, na época a gente tinha lavanderia, agora a gente não tem mais que estavam mudando os planos da casa, então daí agora fica mais complicado também, eu tô tentando arrumar um meio-terreno, eu falei, tá, então vamos tentar melhorar o comportamento do Jake pra ver se melhora também a convivência dentro de casa. E é isso que eu vou nessa linha que eu vou aí. Tá, então basicamente o que você precisa é que o Jake tenha talvez melhores comportamentos pra dentro da sua casa, pra que não haja uma rejeição maior, né? O que eu consigo ver aí é tipo assim, cara, se você ficar de boa, tá tudo bem. Tipo isso. Se você ficar de boa, te aceitaremos, né? Bom, vamos lá. Algumas coisas que você falou no meio desse caminho que eu preciso quebrar e matar. Uma das coisas é, você tem um cachorro de um ano e meio, tá? Então, um ano e meio, ele vai ainda, ele ainda tem resquícios de um cão meio filhotão, então ele ainda vai ter brincadeiras, né, de filhote, tá? Uma das coisas que eu acho muito legal com essas brincadeiras de filhote é que você pode usar isso pro seu lado, né? Eu não vou ser o cara e não vou falar, ah, você vai ter que se acostumar eternamente com essa brincadeira de filhote. Não. Usa esse momento de brincadeira de filhote principalmente pra ser revertida em cima de você. E quando essa brincadeira de filhote acontecer em cima de você, você vai aplicar o que você quer com ele em relação a se comportar dentro de casa. Então, tipo assim, só pra que você entenda, provavelmente ele deve pegar o brinquedo e chacoalhar e ir pra lá e pra cá. Ensina ele a fazer isso sempre com você. Ensina ele a você ser a pessoa, como eu falo, né, nas aulas, você tem que ser o suprassumo do negócio. Quem que geralmente é o suprassumo? O cachorro sempre vai buscar as pessoas que mais lhe dão, não necessariamente recompensa, mas atenção, tá? Então, uma das coisas que talvez possa estar acontecendo, não sei, tá? Mas eu vou chutar aqui, é que o seu pai pode estar dando uma atenção pro cachorro que tá atrapalhando você. E essa atenção não necessariamente é uma atenção de treino, de brincadeira, de coisas do tipo. É uma atenção de bronca. E o seu cachorro vem entendendo essa atenção de bronca como algo que ele, cara, preciso fazer isso porque eu tenho atenção disso, tá? Quem sou eu de virar pra você e falar assim, ó, você precisa bater um palco pro seu pai, etc e tal. Mas eu vou ser a pessoa que vou falar isso, tá? Então, tipo assim, quem sou eu, mas você vai ter que falar isso pro seu pai. Vai ter que falar, ó, pai, cara, seguinte, isso que você tá fazendo tá gerando atenção pro Jake. Se isso gera atenção pro Jake, ele vai continuar fazendo, tá? Então, deixa que o processo de dar atenção pro Jake seja todo comigo. E aí você vai ter um cachorro que ele vai se comportar quando você não estiver calmo. Vou te explicar uma situação. A Scully, eu tenho uma moça que trabalha aqui comigo, graças a Deus, ela me ajuda muito. Senão eu não dava conta de fazer o que tem que fazer, beleza? Casa, a gente trabalha em casa, agora com criança pequena. E quem trabalha home é foda, né? Porque ou você trabalha, ou você lava louça, ou você limpa o chão, né? Ou lava roupa. Então, por trabalhar em casa há três anos, eu preciso de alguém que me ajude. Então, ela tá com a gente. E ela fala uma coisa, quando você sai, quando vocês, agora, quando vocês saem, a Scully deita. E, tipo assim, ela deita. Por quê? Todo processo de brincadeira, todo processo de treinamento, todo processo de tudo, é sempre feito comigo ou com a Anne. Entende? Então, tudo que ela faz, ela não depende, porque a Scully é uma cachorrinha independente. Mas ela tem a interação comigo ou com a Anne. Quando a gente sai, ela fala, cara, a minha interação, o meu processo interativo não está mais. Ou seja, eu vou ficar aqui de boa. Então, artifícios e argumentos que você pode usar aí. Argumentos, não seriam argumentos. Mas coisas que você pode usar no seu momento de não estar. Muito enriquecimento ambiental. Que é aquele enriquecimento ambiental que a gente, que vocês aprendem dentro do Manual do Cão Ideal, tá? Principalmente, eu deixaria, pra quando você não está, enriquecimento ambiental alimentar. Principalmente. Pra ele perder tempo e ficar cansado brincando sozinho. Só que, eu não usaria enriquecimento ambiental que se mexe. Tipo, pet ball, a garrafa pet, coisas do tipo. Por quê? Isso vai irritar, vai irritar, cara, não sei se vai irritar, mas vou falar, vai irritar. Vai irritar teu pai. E aí ele vai falar, puta que pariu, esse cachorro com essa bola rolando pra lá e pra cá. Sim. Tá? Então, o que você vai usar? Você vai usar o enriquecimento ambiental alimentar, tipo um Kong. Ou uma bonequinha da Pet Games. Não sei se você já ouviu já, o Kong ou a bonequinha. Sabe qual que é, né? O Kong já. Então, a Pet Games tem uma que chama bonequinha. Que é igual também. Bonequinha, monstrinho, é um negócio assim. Tá? Que é completamente do Kong, direto. Tá? E eu mostro pra vocês dentro do Manual do Cão Ideal. Sempre, né? Então, você vai usar esse. Só que, tem uma parada. A galera usa errado. Por quê? Porque, se você só der o brinquedo, o Kong, sei lá, botar a ração dentro, ele sai fácil. O Kong não é um brinquedo... Não é uma coisa que é difícil de tirar. Por isso, a gente tem que fazer o... Igual eu faço. Já vi um vídeo eu fazendo. Eu bato no liquidificador a ração, ponho um pouquinho de água. Às vezes, eu coloco uma fruta, um legume no meio, bato, ponho no liquidificador, ponho água, ponho dentro do Kong e congelador. Quando eu vou sair, eu estimulo a Scully, eu dou pra Scully. Então, vamos supor, a Scully ia tomar café às sete horas da manhã. Eu vou sair às nove? O que que eu faço? Eu não dou o café da manhã e dou a alimentação dela nesse negócio. Só que, o que que eu faço também? Eu não deixo ela solta. Eu ensino ela a comer em cima do Target. Que aí ela não suja a minha casa. Então, ela perde um baita de um tempo lá. Geralmente, ó, eu tenho o grandão, tá? A Scully é grande, é um cachorro de trinta quilos. Eu tenho o Kong, o grandão. O Kong grandão dá exatamente... Ele dá um pouco menos, tá? De quantidade de alimentar pra ela. Mas ele dá uma refeição pra ela de mais ou menos trinta e cinco minutos. Pra ela comer tudo. Até o final. Ela perde trinta e cinco minutos. Esses trinta e cinco minutos vão me dar ao cachorro tranquilo, calmo, depois, por mais umas duas, três, quatro, cinco horas. Tá? E o que que eu... O principal disso tudo que eu tô falando pra você é... Você vai ter que, no começo, não adianta você só dar quando você for sair. Você vai ter que dar enquanto você estiver em casa. Por quê? Você começa a marcar na cabeça do seu cão. Então, a gente vai marcar o momento de acerto. Então, ó... Por que que você... Por que que eu estou te dando? Na sua cabeça, você tá treinando ele a ficar ali. E ele está entendendo o quê? Eu tenho que estar aqui pra comer. Então, você... Sei lá. Nesse momento aqui agora, que a gente tá batendo um papo, trocando uma ideia. Você faz o estímulo. Coloca em cima do target. Se você não chegou na aula de target, você vai chegar. Tá? Tá mais pro final mesmo. E aí, assiste a aula de target e entende o que que você vai ter que fazer. E aí, você vai dar o alimento em cima do target. Ele saiu do target, trouxe pra você, você coloca lá de novo. Ele saiu do target, saiu pra você, você coloca lá de novo. Então, você vai fazendo isso até ele entender que ele deve comer ali em cima. Bingo! Você tem um cachorro, quando você não está, que não interage com ninguém, que interage com o target e com o negócio que você deu pra ele. Rafa, mas e aí? Beleza. E depois disso, quando ele terminar de comer? Muito provavelmente, seu cachorro vai vir a descansar. Como que a gente vai potencializar isso? Ó, são sempre processos, tá? Como que a gente vai potencializar o cansaço do seu cão? Lembra da aula? Tem uma aula, é aula de passeio. Deslocamento, caça, come e dorme. Então, você vai entrar nesse processo. Vai fazer o deslocamento, a caça é o enriquecimento ambiental. Ele come e depois ele dorme. Se você só fizer o enriquecimento ambiental, come e dorme, talvez ele não descanse, porque ele não vai ter o cansaço do deslocamento. Então, entende que, ó, vamos lá, é uma junção de diversas aulas. A gente tá, a gente tá, agora o manual do Candel virou Frankenstein. A gente retalhou quatro aulas aqui e colocamos em cima do seu problema. Então, a gente retalhou a aula de enriquecimento ambiental, retalhamos a aula de enriquecimento ambiental alimentar, retalhamos a aula de target, retalhamos a aula de, qual que foi que eu acabei de falar? De deslocamento, caça, come e dorme, de passeio. Então, a gente retalhou quatro aulas pra resolver o seu problema. Então, a gente tá gerando no seu cachorro e, ó, uma coisa que precisa ficar bem clara pra você, não vai ser de uma hora pra outra.